Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Câmara pretende fazer acompanhamento médico dos servidores da casa por meio de exames periódicos. Lei que institui prontuário eletrônico na saúde pública municipal entra em vigor ainda este ano. Câmara Municipal inicia instalação de painéis de captação de energia solar. Medida deve trazer economia aos cofres públicos. Comissão da Criança convida para audiência pública sobre o programa Família Acolhedora. O evento será na próxima semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Jornal da Câmara. Ontem, dia 28, foi o dia de conscientização sobre as hepatites virais. Mas as ações de prevenção e combate aconteceram durante todo o mês de julho. Uma dessas ações foi uma palestra promovida pela Secretaria de Saúde, direcionada aos profissionais da área de estética e beleza. A Prefeitura de Guarulhos, por meio dos programas de imunização e de IST AIDS e hepatites virais, promoveu uma palestra para profissionais da área de beleza e estética. O objetivo foi orientar sobre a prevenção e combate às hepatites e outras doenças. A ação faz parte da campanha Júlio Amarelo, que tem como referência o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, celebrado no dia 28. O evento aconteceu no anfiteatro da Secretaria da Saúde. A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Valesca Mion, falou sobre o encontro. Hoje o Departamento de Vigilância fez esse evento para chamar os profissionais que estão ligados à beleza. Tatuador, piercing, salão de beleza, podologia, manicure. Porque as hepatites virais são um grande problema na saúde mundial. Então hoje a intenção é explicar para eles as formas de transmissão, prevenção, educativo e também abordar a questão do licenciamento sanitário que esses estabelecimentos necessitam. As hepatites virais podem ser transmitidas pelo compartilhamento de materiais perfuro-cortantes, usados na área de estética e beleza, como explica a chefe de divisão do programa IST AIDS e hepatites virais, Fernanda da Mata Carmo. A principal forma de transmissão da hepatite B é transmissão sexual, mas a hepatite B e a C também têm transmissão por compartilhamento de seringas, agulhas. No caso também pode ocorrer transmissão em tatuagens, piercings, acupuntura. Então por isso que é importante que os profissionais saibam como prevenir essas doenças. Além da palestra, foi montada uma estrutura para realizar testes rápidos para a detecção das hepatites B e C e para a vacinação contra a hepatite B, seguindo o calendário vacinal. Quem falou sobre a importância da vacinação foi a chefe de divisão da epidemiologia, Patrícia Rosa da Silva. A vacina da hepatite B está disponível pelo SUS para pessoas de 0 até 49 anos, mas para o público, que são os tatuadores, manicures, pedicures, eles não têm idade para tomar vacina. Tem que tomar três doses, então hoje o foco é verificar a carteirinha vacina, a carteira de vacina, a situação vacinal, quem estiver com a vacininha atrás, ou atualizar a vacina para proteger esse público que trabalha com outras pessoas. Durante o evento, os participantes também foram informados com relação à licença de funcionamento dos estabelecimentos. As atividades de beleza consideradas de alto risco sanitário, como estética, tatuagem e piercing, devem solicitar a regularização junto à vigilância sanitária para serem devidamente inspecionadas por uma equipe para obtenção do alvará sanitário. As demais atividades de beleza consideradas de médio risco, como manicure, pedicure e podologia, devem se regularizar por meio do Via Rápida Empresa, da Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSESP, para obter o Certificado de Licenciamento Integrado, como resumiu a chefe de divisão da Vigilância Sanitária, Luciana Ferreira Fontes. Como essas atividades são operantes ao município e ao estado de médio risco, então elas são licenciadas automaticamente, só responde os formulários eletrônicos. Então pensando no risco que essa atividade gera, a Vigilância Sanitária promove essa capacitação pelo menos uma ou duas vezes por ano, para verificar, para ver as condições, o que a Vigilância vê, as condições higiênicas, esterilização dos materiais, lavagem dos equipamentos, o cuidado com o profissional. Essas atividades, como eu disse anteriormente, elas são licenciadas, então não tem inspeção prévia. Então por isso a gente faz essa capacitação e aí em algum momento a gente vai verificar se estão sendo cumpridas todas as exigências da legislação. Julho também é um mês de combate e prevenção ao câncer ósseo. Nós conversamos com um oncologista, que trouxe mais detalhes sobre a doença. O câncer ósseo representa apenas 1% dos tumores malignos diagnosticados nos humanos. Mesmo assim, a atenção aos sintomas pode fazer total diferença no processo de cura. No calendário das cores, Julho Amarelo é o mês de combate e prevenção contra esse tipo de câncer. Entrevistamos o oncologista Maximiliano Augusto Novis de Figueiredo, que explicou um pouco mais sobre a doença. O câncer ósseo consiste em uma patologia primária tumoral dos ossos. Ele corresponde a aproximadamente 1% de todos os tumores malignos. Com uma incidência anual em torno de 2.000 a 2.500 casos por ano. Eles são aqueles que se iniciam no tecido ósseo. Não são daqueles que a gente costuma chamar de metástase, quando a doença inicia em outro órgão e se espalha para a região óssea. Acomete principalmente a faixa etária infantil e adultos jovens, abaixo geralmente dos 35 anos de idade. Mas também pode acometer uma incidência muito menor pacientes adultos. Os mais comuns, né, é dor, né, inchaço, né, principalmente dor persistente por mais de duas semanas. É o que chama atenção aí nas crianças, principalmente. Ele acomete principalmente ossos longos, né, das pernas e dos braços. Na perna, principalmente, próximo à região do joelho, né, e nos braços, próximo à região do ombro. Primeiramente, atenção, né, aos sintomas clínicos. Essa questão de um sintoma persistente por mais de duas semanas chama atenção, né, na faixa etária específica. E a gente acaba utilizando aí de exames complementares, desde uma radiografia simples até exames mais avançados, como uma ressonância magnética ou mesmo um PET-CT, né. Mas para fazer o diagnóstico definitivo, precisa ser realizada uma biópsia. Geralmente, é importante fazer com um especialista ortopedia oncológica, que acaba já direcionando a biópsia para depois também já fazer o planejamento cirúrgico. O tratamento consiste aí, né, um apoio ao paciente de uma equipe multidisciplinar, né, e é baseado aí nas três principais formas de tratamento do câncer, né. Consiste geralmente iniciar com uma quimioterapia, seguida aí de uma cirurgia e, por vezes, também radioterapia. Com relação à parte cirúrgica, né, sempre o objetivo de todo tratamento se iniciar com a quimioterapia é aquilo que a gente chama de preservação de membro, né, para evitar que seja uma cirurgia mais mutilante, que traga mais morbidade ao paciente. Tem que sempre ter atenção aí aos sintomas iniciais e tentar controlar a doença inicialmente com o diagnóstico mais precoce possível, tem um objetivo curativo, sim. No último dia 12 de julho, alguns funcionários do Legislativo passaram por uma bateria de exames médicos. Entenda. A Câmara de Guarulhos está oferecendo exames de sangue e eletrocardiograma para seus servidores. O hemograma é completo e as primeiras coletas foram realizadas na última terça, dia 12. Uma empresa contratada enviou uma equipe para executar a ação. A ideia é que o setor de ambulatório médico faça um acompanhamento da saúde dos funcionários por meio de exames periódicos, como explicou o técnico de enfermagem, Luiz Carlos Lima. São, na verdade, parte de um planejamento que a gente está fazendo para fazer um periódico dos servidores aqui na Câmara e para se adequar a algumas normas que estão sendo colocadas aqui, o e-social, o exame periódico dos servidores, o prontuário eletrônico que está sendo colocado aqui também, para que a gente possa ter os dados de saúde dos servidores. Para quem não tem exames, a gente está disponibilizando esses exames básicos, hemograma, triglicérides, TGO, TGP, que são exames que dá para você ter uma base da saúde do servidor, eletrocardiograma também. O técnico de enfermagem destacou que os exames devem se tornar obrigatórios para que os funcionários mantenham o prontuário médico atualizado. Esses exames vão passar a ser obrigatórios, pelo menos, ao redor da casa, daqui a um tempo, quando a gente começar a fazer os periódicos. E aí cada um vai decidir como vai fazer. Se quiser fazer por esses que estão sendo disponibilizados pela Câmara, ou se ele já tem exames, que às vezes tem servidores que já fazem acompanhamento e tudo, porque a gente vai precisar ter esses exames para poder fazer o periódico, fazer o acompanhamento dos servidores. Quem já tiver realizado exames anteriores, no período máximo de seis meses, pode enviar o material para o Ambulatório Médico da Câmara. A assessora legislativa, Roberta Rebeck, realizou os exames e elogiou a iniciativa do Legislativo. É muito importante essa iniciativa que a Câmara está tendo de cuidar dos funcionários, essa medicina ocupacional, e porque também faz tempo que eu não tenho acompanhamento médico, e eu gostei dessa forma que eles abordaram a gente, e eu vim fazer justamente porque faz tempo que eu não faço nada, então por isso que eu vim fazer. A lei que institui o prontuário eletrônico na área de saúde de Guarulhos deve entrar em vigor ainda este ano. A medida de autoria parlamentar recebeu a sanção do prefeito no mês passado. Veja os detalhes. O projeto de lei da vereadora do PP, Márcia Tasquete, que institui o prontuário eletrônico do paciente no Sistema de Saúde de Guarulhos, foi aprovado em plenário, e após a sanção, a lei foi promulgada no último dia 8 de junho. A medida deve entrar em vigor em dezembro de 2022. Vereadora de oposição, a autora do texto agradeceu aos colegas parlamentares pela aprovação, e destacou o bom senso do governo ao sancionar a lei. Os vereadores, eles também entendem que o que é melhor para a população tem que ser aprovado. Assim como eu também aprovo todos os projetos que vêm a favor da população, eu aprovo quando um vereador propõe. Então, não tive problema algum, muito pelo contrário, os vereadores foram todos favoráveis, e na verdade nós aprovamos por unanimidade. E quanto a sancionar, é sancionado pelo governo, eu acredito que o governo também entendeu a necessidade, aliás, isso já estava faltando há muito tempo, estava bem ultrapassado o papel que estava sendo usado, né? Então, não tinha outra saída para o governo. A ferramenta promete melhorar a qualidade e a agilidade no atendimento dos pacientes, além de desocupar espaços físicos, que podem ser utilizados para ampliar as estruturas das unidades de saúde. O gerente de projetos e programas da Secretaria da Saúde, Renan Marani Garcia, falou sobre os benefícios do novo sistema. Unir em um mesmo sistema, as informações desde a atenção básica, até as informações da urgência e emergência, dando melhor subsídio para os profissionais atuarem, tecnicamente ali, conduzirem os casos, terem mais informações sobre o quadro clínico do paciente. O gerente de projetos também disse que o sistema está sendo implantado desde 2019 e que é um grande desafio informatizar todas as unidades de saúde da cidade. Ela está em processo de implantação, na verdade, desde maio de 2019, onde a Prefeitura fez um contrato com a empresa Giesp e está em fornecimento do sistema SIS. O sistema SIS é um sistema composto por mais de nove módulos, sendo um deles o prontuário eletrônico do paciente. Então, nós já temos hoje 15 unidades implantadas, sendo 11 unidades na atenção primária, atenção básica, e 13 unidades na atenção de urgência e emergência. É um grande desafio fazer a informatização de 78 unidades de saúde, então, em todos os consultórios, recepções, sala de espera. Mas, para isso, a gente está desenvolvendo ações em conjunto com o Departamento de Informática e Tecnologia da Prefeitura, o Departamento de Infraestrutura aqui da Secretaria da Saúde e a própria empresa Giesp. Inclusive, nós temos um suporte 24 horas para dar apoio a essas unidades, então, nesses momentos de lentidão, nesses momentos de queda de internet, nós identificamos se o problema está realmente no sistema ou se há algum problema de conexão, até mesmo externa, essa conexão que vem das prestadoras de serviço de internet aqui no município. Os prontuários de papel serão digitalizados e incorporados ao novo sistema. Os registros serão identificados pelo número do Sistema Único de Saúde ou pelo CPF do paciente. Além do prontuário eletrônico, Márcia Tasquete deseja haver implantado em Guarulhos outro projeto de sua autoria na área da saúde, a telemedicina. Segundo a vereadora, as medidas são complementares. Quando esse projeto, que também já foi aprovado, ele for implantado, ficará ainda melhor, porque o prontuário eletrônico sendo totalmente digital e a receita médica, que ainda tem que imprimir, ela também se tornando digital, além do diagnóstico, o tratamento da população também será de forma muito rápida, porque o médico já pode fazer a própria receita de forma digital. Então, facilitará muito até mesmo para as farmácias das nossas redes públicas. A seguir, Câmara inicia a instalação de painéis de captação de energia solar. Medida tem como objetivo reduzir custos. A gente volta já! A Câmara Municipal iniciou a instalação de painéis de captação de energia solar. A medida promete grande economia na conta de luz do Legislativo. A Câmara de Guarulhos iniciou o processo de instalação dos painéis fotovoltaicos para a captação da energia solar. Pedro Gomes, diretor da empresa vencedora da licitação, a Rádio Energy, explicou que o processo é feito por etapas. A parte de instalação que é subdividida em fixação de estruturas, infraestrutura elétrica e depois a montagem dos módulos e, por final, os testes finais. Então, hoje, no momento atual, nós já concluímos a instalação das estruturas. Começamos agora com a parte de infraestrutura elétrica para depois receber os módulos. Serão instalados 616 painéis de 450 watts de potência cada um, suficientes para suprir a demanda de energia da Câmara. A montagem deve começar na próxima semana e a conclusão da instalação está prevista para o final de agosto. Pedro também esclarece que a energia produzida pelo equipamento é sustentável e será trocada em forma de créditos com a EDP, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no município. É feito uma troca, uma compensação. Então, a gente gera uma energia durante o dia. Então, todos os dias a gente vai ter a geração de energia. O consumo noturno é alimentado pela concessionária. Quando chegar no final do mês, o que vai acontecer? Vai ser o que eu consumi menos o que eu gerei. A gente tendo uma geração suficiente para ter 100% do nosso consumo, a Câmara vai pagar apenas as taxas mínimas aqui administrativas. O diretor de assuntos administrativos da Câmara de Guarulhos, João Viseu, acredita que a economia com a conta de luz será significativa. Só para ter uma ideia, nós temos um consumo numa época de pico, vamos dizer, de verão, de cerca de R$ 50 mil mensais de conta de energia. Com a implantação, o esperado é que essa conta caia praticamente para zero. Ou seja, uma economia anual muito grande para os cofres públicos. João ainda ressaltou que esse tipo de projeto só é possível de ser executado graças à conquista da sede própria. Por conta da economia com o dinheiro do aluguel, a Câmara consegue fazer investimentos como esse. A sede própria foi o que permitiu a gente ter algo desse tipo. Por exemplo, nos prédios alugados, tudo precisava da permissão do proprietário. E muitas vezes, até quando o benefício era oferecido, vamos dizer, a Câmara instalando benefícios para o próprio proprietário, porque seriam beifeitorias que ficariam nos imóveis, a gente nunca conseguiu esse tipo de aprovação. Na nossa sede, isso ficou muito fácil. Então, isso vai gerar economia, modernização. Então, realmente é um projeto muito bacana. A líder quilombola, Tereza de Benguela, e todas as mulheres negras, agora são homenageadas oficialmente pelo município. A data, 25 de julho, que já era comemorada nacionalmente, foi instituída este ano em Guarulhos. O objetivo é resgatar e valorizar a luta das mulheres negras no Brasil. Em 25 de julho, Guarulhos celebra o Dia de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, uma data instituída este ano por lei municipal proposta pelo vereador Edmilson do PSOL. Essa data já é comemorada nacionalmente desde 2014. Agora entra para o calendário oficial do município. Professor de História, o vereador Edmilson ressalta a importância de resgatar a trajetória dessa líder quilombola, que lutou por liberdade no século XVIII. A apresentação desse projeto, que se transformou em lei, é para homenagear essas personagens, personalidades da cultura negra, da nossa cultura. Eu, como negro, como vereador negro aqui na Câmara Municipal, a gente tem buscado resgatar isso. E colocar aí o Dia da Mulher Negra como o Dia de Tereza de Benguela, que já é comemorado, tem uma lei federal, tem lei em vários estados, várias cidades, é também com esse intuito de resgatar essa história. Tereza de Benguela foi uma liderança importante no Brasil, de um quilombo chamado Quilombo do Piolho, no estado do Mato Grosso, no século XVIII. E esse é um nome pouco difundido nas universidades, pouco difundido na escola. Então, por isso que a gente resolveu fazer esse resgate, homenageando, nesse dia 25 de julho, o Dia de Tereza de Benguela e da luta das mulheres negras no Brasil, na América Latina e no mundo. Vereadora pelo PT, Janete Rocha Pietá, também destacou o caráter revolucionário de Tereza de Benguela e a necessidade de valorizar ícones negros da história do Brasil. Ela era uma líder econômica, uma líder política e tinha uma característica muito interessante, porque ela também navegava nos rios, portanto, ela dominava várias artes. E naquela época, 1750 até 1770, uma mulher ter essa liderança é algo notável. Então, nós mulheres pretas, nesse julho das pretas, queremos engrandecer essa figura tão marcante de luta e liberdade. Janete ainda ressalta a baixa representatividade das mulheres negras em espaços de poder, em especial na política, mesmo sendo 28% da população brasileira. Buscarmos ter protagonismo em todos os aspectos da vida, porque, infelizmente, se fizermos uma hierarquização entre os homens brancos, homens negros, mulheres brancas, as mulheres negras, apesar de ser a maioria, são as que sofrem mais, as que morrem mais, as que têm empregos ou subempregos maiores, salários menores. Então, olhar e ver mulheres negras no parlamento significa criar na consciência da juventude, das mulheres, que é importante estar no poder para defender aquelas que somos a maioria. Isso é democracia. Você sabia que a sua família pode fazer o acolhimento provisório de crianças e adolescentes? Esse é o conceito do programa Família Acolhedora, que vai ser tema de uma audiência pública na próxima semana. Na quinta-feira, 4 de agosto, às 9h30 da manhã, no plenário da Câmara, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude vai realizar uma audiência pública sobre o programa Família Acolhedora. O presidente da comissão, o vereador Wellington Bezerra, do PRTB, que está aqui com a gente, vai explicar como que vai acontecer esse evento. Vereador, conta para a gente qual que é o objetivo da audiência pública e também quem vai ser convidado para debater esse tema. Bem, nós temos um objetivo muito claro de fazer com que a população guarulhense, primeiro, conheça o programa Família Acolhedora. Eu, particularmente, acho um trabalho maravilhoso, só que a grande maioria da nossa população não faz ideia que no município existe um serviço como esse. Então, eu sei que o Família Acolhedora, ele não é aceito, bem aceito por todas as pessoas, pelo fato das pessoas desconhecerem o trabalho e a importância desse trabalho. Então, o objetivo principal, o objetivo número um, é fazer com que a sociedade guarulhense conheça o serviço. E o objetivo número dois, é tirarmos as dúvidas de quem tem muitas dúvidas, de quem não concorda com o serviço, até porque quando se fala de audiência, nós precisamos ouvir os dois lados da moeda, os dois lados. Então, aqueles que concordam e aqueles que não concordam com o serviço. Muitas pessoas já foram convidadas para estar conosco, Secretaria de Educação, Secretaria da Assistência Social, o próprio Instituto Forte, que é o instituto que coordena o Família Acolhedora aqui no nosso município. Então, muitas autoridades estarão conosco, representantes também de organizações de todo o município de Guarulhos, da sociedade civil, estarão aqui conosco no dia 4, nessa audiência pública. O evento é aberto a toda a população e acontece na Câmara Municipal, que fica na Avenida Guarulhos, 845, região da Vila Augusta. Você também pode acompanhar a transmissão ao vivo da TV Câmara pelas redes sociais do Legislativo e participar enviando perguntas por meio da página www.edemocracia.guarulhos.sp.leg.br. Neste domingo, dia 31, a Grupo Sinfônica vai apresentar obras clássicas de Tchaikovsky no Teatro Padre Bento, a partir das 5 da tarde. O espetáculo marca o encontro entre o maestro Roberto Tibiriçá e o solista Carmelo de Los Santos. A série Convidados Especiais da temporada 2022 das Orquestras de Guarulhos traz o maestro Roberto Tibiriçá e o solista Carmelo de Los Santos para o concerto com a Grupo Sinfônica, no próximo domingo, dia 31, às 5 da tarde, no Teatro Padre Bento. Os ingressos gratuitos para o espetáculo estão disponíveis para retirada no site orquestrasdeguarulhos.com.br.ingressos. A apresentação, em homenagem ao compositor russo Tchaikovsky, marca um reencontro entre Tibiriçá e De Los Santos. No espetáculo, eles apresentam o concerto número 5 e o concerto para violino e orquestra em ré maior. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, o show vai ficar disponível no canal do YouTube das orquestras. E nesta sexta-feira, o Ponto de Vista recebe a ex-jogadora e hoje técnica de handball, Lausda Góes, conquistadora de diversos títulos pelo time feminino de Guarulhos. Hoje ela está no comando da equipe masculina, também daqui da cidade. Veja um trecho da entrevista. Eu vi que foram 18 títulos do Campeonato Paulista de Handball. Conta para a gente como foi essa trajetória como jogadora. Quantos anos e em que times você passou? Então, eu sempre joguei só aqui pela cidade de Guarulhos. Já tive convites de sair, jogar no Paraná ou jogar no Rio, mas eu sempre fui fiel aqui à minha cidade, à minha equipe e continuei jogando aqui. Daqui, minha vida esportiva cresceu muito. Foram vários títulos de Campeonato Paulista, de jogos regionais, jogos abertos. Cheguei a ter convocações de seleção brasileira, seleção universitária. Então, fui seguindo por aqui, sempre em Guarulhos e com uma boa trajetória da minha carreira. Então, você falou que você chegou a ser convocada. Como é que foi a experiência na seleção brasileira? Então, naquela época, minha primeira convocação foi em 1983. Depois foi em 1985. Naquela época, participar de uma seleção brasileira era muito mais difícil. Era muita gente boa. Eram muitas atletas. E, assim, não tinha a facilidade que tem hoje para sair do Brasil. Para ter toda aquela estrutura. Então, às vezes, a gente treinava meses. Aí, chegava na última hora, não tinha uma verba para poder viajar. Chegava a fazer provas de equipamento esportivo. Mas, na última hora, não ia. Então, assim, não cheguei a... Por exemplo, teve uma vez que a gente ia disputar um dia, já estava tudo certo. Chegou na última hora, o Brasil não conseguiu participar. Então, as experiências foram mais como treinamentos. Cheguei a jogar até na Argentina, em torneios assim. Em torneios no Brasil, de sul-americano. Mas, de ter uma experiência maior, assim, a nível internacional de seleção brasileira, naquela época, não foi possível. Você também pode assistir a este e outros programas, já exibidos pela TV Câmara, no nosso canal do YouTube. O Jornal da Câmara fica por aqui. Mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigado.